salve salve galera pessoal curte dicas de pescas hoje eu vou estar aqui para dar uma dica para vocês aí como é que vocês fazem para pintar o jig head eu já dei essa vídeo aula é um tempo atrás e agora eu estou refazendo aí para o pessoal que está começando a assistir o canal agora e quer muito aprender bom mais ou menos para deixar um tipo desse aqui que já está pintado tá em secreto eu fiz um pintinho uma pintinha preta tá e vamos lá então tá existem três tipos para pintar o jig head tá é o modelo em pó que eu não tenho aqui agora né que é uma tinta epóxica que você mergulha o jig head dentro do pote né dá uma sacudida bate o excesso queima com o isqueiro e ele automaticamente já gruda na hora é um é o mais caro de todos mas é muito eficiente também muito bom tá o outro é usar uma tinta spray tá não vou usar agora porque faz muita nuvem tal e vai acabar prejudicando o vídeo e o modo mais convencional e mais barato que tem é você usar esmalte de a unha que você acha facilmente no estojo da sua mãe da sua esposa a mulherada que gosta de pintar as unhas tá bom é as cores é que você vai pintar o jig head são as que as que eu tenho aqui no caso que eu uso mais é que atraem que atraem roubalo né e até mesmo pescada amarela são a vermelha né vermelho mais claro que eu mostrei daquela ali ela que é o jig head pintado o amarelo tá o verde um pouco mais escuro né casca de limão mais escuro e um verde mais claro tá esse aqui ok bom é você pode se você quiser passar uma tinta branca deixa secar para pegar bem mais a cor tá mas como eu não tenho tempo aqui agora vou poder fazer o mais rápido possível para vocês eu vou pintar aqui com o verde tá então não tem muito segredo tá você pega a tinta verde e vai passando no jig head né até começar a pegar a cor tá mergulha e tal não deixa muito tempo aberto o esmalte que ele seca você é obrigado a jogar um pouquinho mais de de acetone você vai passando é esmalte uma mão duas de mão e tal até pegar a cor né bem viva no chumbo ó vai aplicando esmalte é vai deixando bem uniforme e tal deixa secar e dá outra de mão colocando aqui ó colocando aqui tô pintando esse aqui de verde ó vai pintando e vai deixando ele secar ele já fica meio grosso você espera um pouquinho ó fica meio grosso você espera um pouquinho e vai pegando a cor aí você dá uma duas três de mão da mesma tinta mesma coisa eu faço com o que se eu quiser de outra cor deixa aqui embaixo que ele vai secar vou fazer um com vermelho aqui vai ficar mais destacado pego aqui ó meu esmalte pelo jig head e vou pintando legal é na hora da pesca que você tá no meio da pescaria você joga cor de chumbo não tá batendo aí você tem um verde você joga não bateu aí você pega um vermelho bateu opa aí você acaba perdendo você vai lá na caixa de pesca acabou meu vermelho tá vendo como ficou mais destacado vermelho né acabou o que que eu faço eu vou lá naquele que eu já tinha pintado de verde tô com esmalte lá na caixa sempre levo eu gosto de levar sempre é o esmalte na hora né caso nesse eu precise e pinto pinto ali na hora né deixo secar e uso no mesmo tempo e pronto tá feito aqui ó tá essa é mais uma dica aí do canal dicas e pescas relembrando já um vídeo passado como pintar aí o seu jig head para fazer suas pescarias tá então fica a dica para vocês aí não se esqueça de se inscrever no canal curtir aí a nossa página no facebook tá dá uma olhada no nosso blog rival do ribas.blogspot.com.br baixo nosso aplicativo tá aparecendo aí na tela tá e também siga nos instagram só clicar no banner lá que você vai direto no nosso instagram curtir nossas fotos ok um abraço pessoal tchau tchau